Bem, lamento contrariar vossas excelências, mas os dois pombinhos não terão escolha. É uma tradição desde há várias gerações. Pois quando eu for rei, acabe logo com isso. Não, se eu estiver por perto. Então estás despedido. Hum, não podes. Só o rei pode fazer isso. Ora, ele é futuro rei. É, por isso tens de fazer o que eu mando. Ainda não, não senhor. E com atitudes destas, receio que te venhas a tornar um lindo e patético rei. Isso é o que vamos ver. Quando eu for um grande rei, ninguém me vencerá. Mas eu vejo um rei sem pelo e a juba onde está. A juba que eu vou ter, vais ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer, quando o meu vírus não. Mas por enquanto digo, não sei. Oh, mal posso esperar para ser rei. Ainda falta muito para isso, amo. Se pensa que... Ninguém diz faz isto. Ora, quando eu digo que... Ninguém diz já aqui. O que eu quero dizer é... Então para com isso. Você não imagina. Ninguém diz para aqui. Não poderá. Livre para poder viver. Isso não é bem assim. Para fazer o que eu quiser. Acho que agora é a hora da gente conversar. O rei não tem que ter nenhum chato a aconselhar. Eu vejo que a monarquia assim não vai vingar. Eu vou-me embora daqui de África. Eu vou-me aposentar. À vontade dessa criança eu não irá. Eu mal posso esperar para ser rei. Sou dos para a esquerda. Ah, minha nossa. Para a direita. Não, não. Olhem para não olharem. Eu sou a pedida. Ainda não. Todos os amigos vão vibrar. Quando a boa nova se espalhar. O povo vem sim para me reinar. Eu mal posso esperar para ser rei. Eu mal posso esperar para ser rei. Eu mal posso esperar. Peço desculpa, madame, mas levanta-se.